E a Disney resolveu ceder a críticas e excluir anões da Branca de Neve. Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News, que diz mais. Fala que o filme sofrerá mudanças para evitar ofensas a pessoas com nanismo. Aí tem aqui a Branca de Neve e os anões. E diz mais também na reportagem. Fala que, pressionado pelo politicamente correto, a Disney decidiu abolir os sete anões do remake de Branca de Neve. Os atores que fariam Os Amigos da Princesa foram demitidos do elenco após críticas de Peter Ginklage, ator conanismo que fez Game of Thrones. Também fala aqui na reportagem mais. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a Disney decidiu repensar os personagens clássicos após Ginklage. Afirmar que não vê sentido em contar a história com os anões. Aí fala mais aqui, né? Fala que não faz sentido para mim ser progressista em um aspecto, mas ainda contar essa história bizarra para... Aí tem aqui vários asteriscos, né? Dá para ver que é um palavrão, né? Dos sete anões vivendo numa caverna. Que P é essa, cara? Disse o ator que fez sucesso estrondoso em Game of Thrones. Ginklage ainda polemizou sobre a escolha da atriz Raquel Zegler de origem latina para evitar a princesa no clássico de 1937. Eu não quero ofender ninguém, mas fiquei surpreso ao ver como eles ficaram orgulhosos por escolher uma atriz latina como a Branca de Neve. Mas ainda estão contando a história da Branca de Neve e os sete anões, analisou. Aí teve atores demitidos, né? Demitidos após a crítica de Ginklage, os sete atores que fariam os companheiros da personagem Raquel não se calaram diante do desligamento. De acordo com o dele e meio, o grupo de atores argumentou que a mudança rouba um trabalho que traz a oportunidade de cumprir o papel dos sonhos para uma parte dos envolvidos. Aí também fala aqui mais na reportagem, né? Para quem quiser acompanhar inteira pode estar vendo no site do Pleno News. Mas enfim, deu uma confusão aí, pessoal. E tem muita gente comentando aqui. Vamos dar uma olhada nos comentários? Isso eu não vou admitir. O João Beto Roberto disse Já que querem tanto ser politicamente corretos, por que não distribui um ano da sua renda bruta à população pobre mundial? E com isso extinguem essa história e povo todo. Ah, deixa eu pensar. Acabaria a desculpa de termos pobre para ajudar. Eu sou um tá. Fanfarrões. O Mascarenha Deca comentou embaixo O politicamente correto causando desemprego e segregação. Parece piada pronta. Esse politicamente correto aqui não ajudou em nada, né? Realmente está causando desemprego, mas conseguiu ler aí na reportagem. O João Soares comentou O que chama muita atenção é que o ator também é anão. Só pensou nele. Reclama do filme, que é claro, usa atores anãs para elencar os filmes. Tudo por causa desse politicamente correto. Mas ao mesmo tempo, usa de preconceito por uma mulher de origem latina ter sido escolhida para fazer o papel da princesa. Dois pês e duas medidas, comentou o João Soares. É, pessoal. Está todo mundo aqui se manifestando, né? E você que assiste o vídeo, o que você achou desta história aí da Disney ceder a críticas e excluir anões da Branca de Neve? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. A reportagem também está disponível em outros portais, como por exemplo no jornal O Diário, né? Aqui também fala. Disney cede a críticas e exclui anões da Branca de Neve. Então é isso aí, pessoal. Comenta sua opinião aí embaixo. Você acha correto isso? Você acha errado? Comenta aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Capul!